Eu peguei esse vídeo aqui, ó, lá da página Loucos no Trampo E você vai saber o porquê Mano, essa cobra tá ali no carro, né? Aí o cara tá tentando pregar Não consegue pregar, ó Ele joga a cobra ali, né? Duas vezes, três vezes, ó, jogando em cima do povo, mano Não consegue pegar O cara sem preparo nenhum para resgatar essa cobra, tá? Eles são bombeiros, o mais certo seria ter chamado o Ibama Para fazer o resgate O equipamento que ele estava usando ali para essa missão Também é, ele não soube manusear corretamente E ele sempre tentou pegar a cobra ali pela cauda, galera Algo que é errado, né? Ele devia ter pegado ali na região perto da cabeça Seria mais fácil de ter capturado esse animal E não ter passado esse vexame todo ali, né? E o pior de tudo é que quando ele estava conseguindo Pegar o animal, ele joga o animal várias vezes contra outras pessoas Se esse animal ali for um animal peçonhento, né? Perigoso Poderia ter mordido aquelas pessoas que estavam ali naquele local, né? Porque ele viu em cima E após ser capturado, eles colocaram a cobra ali dentro daquela bombona Uma bombona com tampa Mas dá para ver que tem furos ali nela para entrar ar E o animal ficar bem incomodado Mas o certo seria colocar essa cobra em um saco de pano E depois soltar na natureza Ou levar as autoridades responsáveis, tá? Outra coisa que eu percebi lá no início do vídeo Esqueci até de falar, né? Tive que editar novamente esse vídeo Foi um veneno de mosquito, cara O que é que esses caras queriam com esse veneno, cara? Por isso que o animal estava tão estressado no vídeo Saiu, sai no chão Aqui, ó Vai lá, lá Aqui, ó